Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica extremamente útil pra você aí que tem um Playstation 5 Aí acabou de pegar ele, que é como desligar ele da maneira correta através do controle Porque eu aqui tava com o Play 4 e eu tava acostumado, né? Chega ali no botão do Play, segura o botão lá do Playstation que tem no seu controle E aí aparece aquela opção pra você desligar ele lá normalmente pelo controle, né? Então você tá lá no sofá e tal, desliga, não precisa nem ir lá no console e apertar o botão, né? Só que agora no Playstation 5, ó, eu vou segurar aqui o botão do Playstation e olha o que acontece, tá vendo? Vou vir pra cá só pra vocês verem Tô segurando aqui o botão do Playstation e olha o que acontece Nada, exatamente, não acontece nada Não acontece nada, porque não é mais assim que você faz Como que você faz agora? Muito fácil Você vai lá, aperta o botão do Playstation, ao invés de segurar ele, você aperta ele uma vez E aí você vai entrar aqui nessa nova aba aqui, tá vendo? Eu até fiquei confuso a hora que ela apareceu, a primeira vez que eu vi E aí você vem pra baixo E você tem aqui, ó, Downloads e Uploads Músicas Game Base, que deve ser os seus amigos Notificações Seletor Início Tem aqui áudio Microphone O acessório, que é o controle Você pode ver ali a bateria do controle se tá bom ou não Aqui a minha conta E tem aqui energia Clica aqui em energia Tem aqui que você pode entrar em modo de repouso Se você quiser deixar ele baixando alguma coisa Ou você vem simplesmente aqui e clica em desligar o Playstation 5 Você pode também reiniciar se você quiser E pronto Vai tá desligado o Playstation 5 completamente Assim ele desliga totalmente, tá? Você pode tirar da energia Daí depois que você desligar assim Se você quiser, por exemplo, vai viajar Vai ficar um tempo fora de casa Ele tá com medo que vai dar uma trovoada Então desliga aqui E daí sim é só você tirar ele Da tomada E deu Então é isso Dica lá Ultra mega simples Mas é algo que eu não tava conseguindo Achar aqui E de repente do nada Consegui achar Então é uma coisa que mudou Mudou muito Do que era no Playstation 4 Então o galera que tá mais acostumado Talvez tenha dificuldade Então por isso que eu trouxe essa dica aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí Se você gostou da dica Não esquece de deixar aquele Joia maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também aí De seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Playstation